Hoje vamos conhecer a nova carta do Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada É o seguinte, hoje aí vamos conhecer aí algum pouco mais a respeito do Goblin com Dardos, rapaziada Isso mesmo, antes de mais nada, se você precisa de gemas, tá aqui embaixo Compre agora suas gemas com desconto no canal do canal Bruno Clash no Portal dos Créditos, beleza? Então é isso rapaziada, então vamos lá Vamos ver aqui, eu tô com o meu deck, eu incluí somente o Goblin com Dardos Que é a nova carta aí que foi liberada pra gente Na verdade vai ser liberada amanhã, nós estamos trazendo essa gameplay um dia antes de ser liberada E além disso, você também vai ver a Arena da Selva, rapaziada Mas isso num vídeo daqui a pouco, eu trago novamente Então fica ligado, neste vídeo o Goblin com Dardos No próximo, Arena da Selva, batalhando com o Nery, utilizando o Goblin com Dardos, beleza? Então é isso, vamos ver aqui um pouco mais a respeito do Goblin com Dardos Você vai vendo ali rapaziada, que ele bate bastante, é muito rápido a batida dele Ele bate muitas vezes, dá bastante dano, mas é muito fraco Vocês vão ver aí, inclusive na batalha com o Nery, vocês vão ver que ele realmente é muito fraco, rapaziada Então tem que ficar ligeiro de como utilizar ele de uma forma que seja inteligente Você tá vendo ali, eu tô colocando algumas tropas e vendo como ele se sai ali Sozinho ou clonado Pra vocês poderem entender aí se um dele dá pra destruir tal tropa Ou dois deles é necessário E o que acontece é a gente colocar quatro, uma doideira maluca aí no final do vídeo Bom, vocês estão vendo aí, ele bate bastante, então com isso acaba batendo muito rápido E com isso acaba destruindo muitas tropas que venham atacar As tropas mais fracas, é óbvio Como por exemplo, esse Goblinzinho, vocês vão vendo ali que vai destruindo Os Espíritos de Fogo também, Espírito de Gelo também O Balão ali, você vai vendo que o Balão vai cair lá na metade da tela, né? Então, meia tela ele consegue destruir aí o Balão O Gigante ele também consegue destruir, porque ele dá muito dano rápido Então, acaba levando também o Gigante Olha aí, com o Espírito de Fogo que eu falei pra vocês Uma paulada em cada um e ele limpa Então, pode ajudar bastante aí no momento que o cara coloca uma fornalha chata demais Ou se colocar ali de repente um Goblin com Dardo Eu tenho certeza que muitas estratégias vão aparecer pra essa tropa também Mas eu acho que ainda não é uma tropa que veio pra mudar nada assim muito no jogo, rapaziada Por enquanto é uma tropa complementar aí Uma tropa que vai ficar aí como uma escolha adicional no seu deck E aí pode entrar ou não no seu deck, né? Depende do que você espera aí E do que você imagina pra poder completar o seu deck A princípio eu não achei que eu vou utilizar ela constantemente nos meus decks Pode ser que eu traga alguns decks pra vocês a respeito dela Mas com certeza não é a princípio da forma que tá Uma carta que eu vou colocar no meu deck aí Logo no início, logo quando sair Vou fazer alguns decks como vocês vão fazer também Mas não é uma carta bacana Ao contrário do que as cartas que vem depois, né? Eu achei muito legal a carta da Gangue dos Goblins E a carta do Executor Então acho que essas sim vão ser muito bacanas, rapaziada Olha o estrago que fazem Quatro Goblins com Dardo Agora três, né? Porque um já tinha morrido Mas fazem um belo de um estrago Vocês viram Bom, este foi o vídeo aí mostrando um pouco mais Uma gameplay um pouco maior do Goblin com Dardo A gente já trouxe 15 segundos, se não me engano Na última vez que a gente mostrou os Goblins com Dardo E aí eu quero saber de vocês O que vocês acharam dessa nova tropa Se é boa, se é ruim Se você gostou Se você também como eu Acha que não vai mudar muita coisa No jogo agora Dessa forma que ela veio Se ela precisaria de mais vidas E é isso daí Comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Então é isso Mete aquele like pra fortalecer Já se inscreve no canal Aperta o sininho Tamo junto Um abraço Fui! Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive Copacabra